Confira a previsão do tempo aqui na região norte do país, que tem núcleos de nuvens carregadas e pancadas em praticamente todos os estados. Destaque para a chuva que volta ao Tocantins, que faz parte do Mato Piba, uma importante fronteira agrícola, mas ainda vamos ter muito calor, principalmente aqui na divisa entre o Amazonas e o Pará, em alguns pontos com temperaturas acima dos 36, 38 graus.